O Plano Plurianual Participativo foi debatido hoje na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional. A proposta, que contou com sugestões da população, estabelece como o Brasil deve gastar o dinheiro dos tributos até 2027. O Congresso Nacional tem até 31 de dezembro deste ano para votar e aprovar o texto. A audiência pública que debateu o projeto de lei do Plano Plurianual é mais uma etapa antes da proposta ser definitivamente aprovada no Congresso Nacional. Antes, o chamado PPA Participativo foi elaborado depois de um debate público que contou com a presença de mais de 34 mil pessoas em plenárias nas 27 capitais, com cerca de 1 milhão e meio de inscritos na plataforma digital, com mais de 8 mil propostas da população e mais de 1 milhão e meio de votos. Este é o PPA mais participativo da história, porque também contou pela primeira vez com o mundo digital, então as pessoas que não puderam estar nas plenárias puderam ir no computador e fazer os seus votos. Em 31 de agosto, o texto com mais de 800 páginas foi entregue ao presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, para análise, discussão e votação até 31 de dezembro deste ano. Depois de ser aprovado, o texto seguirá para a sanção do presidente Lula. Em vigor, vai direcionar os orçamentos da União nos próximos quatro anos. O que nós fizemos é apenas um processo para que o planejamento pudesse chegar aqui, para que os deputados, deputadas, os congressistas pudessem cumprir o seu papel constitucional a partir não só de um trabalho técnico, político realizado pelo governo do presidente Lula, mas que tivesse as impressões digitais do povo brasileiro. O projeto de lei do Plano Plurianual Participativo traz 88 programas. São indicadores de como o Brasil deve gastar o dinheiro dos tributos recolhidos, cerca de R$ 9 trilhões até 2027. E essas propostas foram todas elaboradas por meio da participação popular. São três eixos. Desenvolvimento social e garantia de direitos, desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental e climática, e o eixo defesa da democracia e reconstrução do Estado e soberania. Com base no planejamento, o Congresso Nacional tem condições, e nós, de elaborarmos leis justas, leis que atendam esses objetivos, e depois os ministérios executarem as políticas públicas. Zerar fila no SUS de exames, cirurgias e consultas, construir creches para garantir nossas crianças de 0 a 5, para que as mães possam trabalhar, garantir efetividade na parte especialmente de geração de emprego com carteira de trabalho, aumentando a renda, diminuindo o imposto dos mais pobres, taxando imposto para aqueles que ainda não estão sendo tributados, que são super ricos, entre outras coisas.